O dragão da inflação adormecido desde 1994 voltou com toda a fome. Gasolina subiu 40% nos últimos 12 meses. O gás de cozinha subiu 35%. E a energia elétrica ficou 29% mais cara. Alguns produtos, alimentos da cesta básica subiram mais de 50% em média. E esses são dados oficiais do Índice de Preços Nacional, o IPCA, medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São dados econômicos, macroeconômicos, que falam sobre a economia brasileira. Mas você sabe quanto a inflação pesa no seu bolso? A sua inflação? Porque a inflação não atinge todo mundo do mesmo jeito. Ela não atinge todos os brasileiros igualmente, como ela é medida. É feita uma média. Mas algumas parcelas da população são mais impactadas pela inflação do que outras. E é óbvio que há uma diferença regional. Aqui eu trago os dados estatísticos e a análise do estudo do IBGE sobre a inflação brasileira, que bateu um novo recorde nos últimos 12 meses. E é a maior desde que a inflação, o dragão da inflação, foi controlado pelo plano real. Aqui eu trago rapidamente para você ver o preço de alguns produtos que são importantíssimos. Aqui você vê, primeiro, os preços da passagem aérea. Passagem aérea ficou 56,81% mais cara. O transporte por aplicativo, 14%. A energia elétrica residencial, 28%, quase 29%. O pacote turístico, 14%. O gás, o botijão, quase 35% mais caro. O etanol subiu 64,77%. O seguro voluntário de veículo subiu 5,37%. A gasolina, 39,60%. O pneu, 33,14%. E aí você tem outros itens também subiram e a inflação está cada vez mais galopante. Nesse vídeo, nesse vídeo eu vou falar sobre o impacto dessa inflação na sua vida e quais são os impactos políticos. O presidente vai pagar o papo pela inflação? Essa é uma questão ainda não respondida. E nós vamos tentar responder essa questão nessa análise política. Vamos começar observando o índice, ele mesmo. O índice nacional de preços ao consumidor amplo. Ele, eu trago ele aqui, a planilha, é uma planilha bem interessante que dá para a gente acompanhar junto. Aqui você tem os dados, o painel de indicadores do IBGE. E aqui você tem a inflação. A inflação, o IPCA mensal, 1,16%. É o medido em setembro de 2021. Depois a inflação do INPC, 1,20%. A variação do PIB, 1,8%. E o desemprego, 14,1%. Esses são os dados, o painel de indicadores do IBGE são os dados mais importantes do Instituto que, como você sabe, ele está constantemente analisando a economia brasileira, monitorando e oferecendo dados estatísticos sobre as condições macroeconômicas. E aqui é importante que a gente comece a enxergar cada uma dessas planilhas para entender o contexto. Afinal de contas, por que isso está acontecendo? O que fizemos para chegarmos até aqui? O que é que mudou? O que é que está de diferente na economia brasileira? Que os preços estão aumentando disparadamente. Primeiro, falar aqui sobre esses preços dos alimentos. Eu separei alguns aqui, alimentos e quanto eles subiram. A batata doce, você vê aí, subiu 54% nos últimos 12 meses. A batata inglesa, 24%, mesma coisa o tomate. Isso em média, tá gente? É uma média das capitais brasileiras. O café moído subiu 28%, frutas 5%, açúcar cristal 38%. O frango inteiro, 28%, quase 29%. O frango em pedaços, mais ou menos a mesma coisa, 28%. O queijo, 14,42%. Ovo de galinha, 15%, quase 16%. O leite longa-vida, 3%, 4%, o refrigerante e água mineral. A refeição pronta subiu em torno de 7%. E as carnes e peixes industrializados, 15%. Em algumas regiões, um pouco mais. Principalmente a carne de boi, que subiu significativamente de preço. Aqui nós temos o índice de preços, a variação dos produtos que não são alimentos e também de alguns serviços. O destaque aqui é para a passagem aérea, que subiu 56% nos últimos 12 meses. O transporte por aplicativo, que subiu 14%. A energia elétrica residencial, que subiu 28%, quase 29%. O pacote turístico, 14%. O gás, o botijão de gás, 34%, quase 35%. O etanol, 64%. Seguro voluntário, a gasolina, 39%, quase 40% aumento. O pneu, 33%. Eletrodomésticos, 12%. Automóvel usado, 13%. O novo, 11%. O mobiliário subiu 15%. Hospedagem, 2%. Higiene pessoal, 5%. Artigos de limpeza, 6%. Aluguel residencial, 5,42%. Cigarro, 2,35%. E a roupa masculina, 9,36% nos últimos 12 meses. Aqui um apanhado de alguns dados que eu coletei no IBGE. Aqui você tem a variação nos últimos 12 meses do IPCA. O IPCA se mantém nas alturas, com tendência de alta. Os especialistas acreditam que teremos aí inflação durante todo esse ano. É bem possível que a inflação permaneça durante todo o ano. E quais são as consequências políticas dessa inflação desse tamanho? Bom, é preciso botar a coisa dentro do contexto. É isso que nós fazemos aqui. Nós colocamos as coisas dentro do contexto. São dados e dados soltos não querem dizer muita coisa. Afinal de contas, inflação sempre existiu. Mas a inflação, como nós a conhecíamos antes do plano real, essa é uma novidade para os mais jovens. A inflação, como descontrole completo dos preços e a corrosão dos salários, quase que imediatamente após o recebimento pelo trabalhador, essa é uma novidade que ainda não faz parte do cardápio de muitos jovens brasileiros, mas que é bem lembrada com um pouquinho mais de idade. Se você vivia em 1994 e pagava suas próprias contas, nessa época, você deve lembrar da inflação como ela foi controlada através do plano real. Nós tínhamos uma inflação de alimentos, de preços, de produtos, que corroía o valor real da moeda. E vários planos econômicos foram tentados. A inflação é responsável pela queda da ditadura militar, numa visão econômica da política. Porque os militares aprontaram muita coisa, mas uma coisa que estava insustentável era o controle infracionário. Eles perderam a condição de controlar a moeda brasileira. E aí os preços dos produtos começaram a subir. A população empobreceu demais durante a ditadura militar. Os ricos, muito ricos, nunca ficam menos ricos do que estão, porque estão protegidos pelo capital. Inclusive, muitos desses ricos colocam o dinheiro fora do país, em paraísos fiscais, para não pagar imposto. E para que o dinheiro não seja rastreado, parece até dinheiro de origem ilícita, mas alguns têm dinheiro de origem ilícita em paraísos fiscais. Inclusive, mais recentemente, se soube que até o ministro da Economia e o presidente do Banco Central têm dinheiro, e muito dinheiro, milhões de dólares, em paraísos fiscais nas ilhas virgens britânicas, por exemplo. Mas quem não tem onde botar o dinheiro, que recebe o salário, gasta com a sobrevivência no mês, mal consegue pagar as contas, aí esse brasileiro é esse brasileiro, que sou eu e você, é por isso que eu estou falando para você. Esse brasileiro, ele é impactado de forma muito forte pela inflação, principalmente dos alimentos. Passagem aérea pode até subir e ficar mais cara, isso atinge a classe média. O preço da gasolina atinge muito fortemente a classe média, o preço do etanol também. Mas os mais pobres, esses são atingidos pela inflação dos alimentos. E essa está galopante. E não há nenhum sinal de que vá arrefecer muito, pelo contrário. Os sinais são de maior pressão inflacionária. Pelo menos durante os próximos meses. Teremos, com certeza, um Natal miserável, um Natal magérrimo, um Natal difícil para a maioria do povo brasileiro, que, de alguma maneira, está sofrendo algum nível de insegurança alimentar, devido a essa pressão inflacionária. E qual é a importância disso, do ponto de vista político? Bom, se a inflação ajudou a derrubar a ditadura, derrubou governos como o de Collor e também derrubou Dilma, porque lembrem que tudo se suportou, inclusive os escândalos de corrupção do Mensalão e do Petrolão, que atingiram a era petista no governo. Mas o que bateu forte, que desorganizou o governo, foi a inflação, que começou a corroer o poder de compra do brasileiro. Dá até para sentir saudade daquela época em que o dólar, o real valia o dobro do que vale hoje. E com a max desvalorização da moeda, o resultado é um ciclo inflacionário que não vai ter uma solução rápida. Primeiro porque a brilhante ideia neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, de dar independência ao Banco Central, tira do governo uma das ferramentas fundamentais para o controle inflacionário, que é justamente o controle do Banco Central. Sem esse controle do Banco Central, o que se tem, na real, é um Banco Central que vai controlar a inflação pela média inflacionária. E a média inflacionária ainda não está alta, está baixa. Mas a inflação real, a inflação que atinge o brasileiro, o trabalhador comum, essa está muito mais alta do que o índice inflacionário que aparece nos indicadores do IBGE. Esses indicadores que já começam a dar sinais. Inflação de dois dígitos em 12 meses foi o que levou Dilma ao impeachment. E aí vem a questão política como ingrediente fundamental. Será que o presidente Jair Bolsonaro, que já enfrenta tantas acusações gravíssimas e processos judiciais, se manterá em condições de governabilidade, com a inflação aumentando descontroladamente, como vem acontecendo? E com o presidente se comportando de uma maneira absurda do ponto de vista político e estratégico, porque se ele é o presidente da República e ele diz que não pode fazer nada para resolver o problema, pode ser que de repente as pessoas comecem a pensar que o problema é o presidente. e aí a economia, a pressão inflacionária terá derrubado mais um líder político da América Latina. É isso que está para acontecer. Pode acontecer. Mas Bolsonaro tem algumas armas e cartas na manga. A principal delas é o controle da Câmara, através do presidente Arthur Lira, que é do Partido Progressista de Alagoas. Partido Progressista, inclusive, que o presidente da República ensaia se filiar. Ele que está sem partido depois que deixou o PSL logo após se eleger presidente da República e ter tentado durante o mandato fundar um partido e acabou não conseguindo, não tendo apoio suficiente. Agora pode se filiar o Partido Progressista. Bem, o fato é que o Bolsonaro tem o controle da Câmara. E esse controle de uma parte do Senado também é exercido através de emendas parlamentares que foram liberadas e estão sendo pagas pelo governo para a execução de obras nos estados. Os parlamentares se vangloriam aos seus eleitores de que foram eles que trouxeram tais obras. O governo federal paga essas obras, o parlamentar fica sendo leal ao governo, o governo mantém o pagamento das obras e aí fica tudo certo. Repare que tem aí um jogo de dependência. O governo de Dilma, ele distribuiu cargos com os partidos aliados. O governo de Bolsonaro distribuiu cargos, mas a principal moeda de troca foi as emendas orçamentárias que compõem o que nós chamamos de orçamento secreto e que foi distribuído de acordo com a conveniência de alguns parlamentares que aderiram ao governo e que estão, por essa adesão, recebendo recursos federais nos seus estados. O governo Bolsonaro resolveu comprar o apoio parlamentar no varejo. O governo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, comprou o apoio parlamentar no atacado através de um acordo partidário com as lideranças partidárias. O governo Bolsonaro está comprando o apoio partidário no varejo e no varejo, como você sabe, é uma regra de mercado, não foi o que inventei, sai sempre mais caro. É muito caro esse apoio que o governo está pagando. Mas ele traz uma vantagem, ele traz essa dependência do parlamentar de se manter fiel ao governo ou, de repente, perder a obra, perder a destinação orçamentária, que mesmo já estando definida, pode ser obstaculada politicamente pelo governo, se quiser se vingar de um parlamentar infiel, que pode efetivamente acontecer, caso os parlamentares, por exemplo, abram um processo de impeachment. Será que o Jair Bolsonaro termina o governo com a inflação galopante? O dragão da inflação voltou a atormentar o povo brasileiro. Será que ele consegue finalizar o governo mesmo com toda essa dificuldade? É uma incógnita, uma pergunta difícil de ser respondida. Mas uma coisa nós já sabemos, as próximas pesquisas eleitorais vão mostrar que o governo vai perder popularidade. e quem perde popularidade perde também o voto. O dragão da inflação, que corrói principalmente o salário dos mais pobres, ele pode ser responsável pelo surgimento de uma terceira opção, que não é o governo nem a oposição nas eleições do ano que vem. É isso que eu tinha para vocês. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal para receber notificações diárias e compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com o pessoal que você conhece e que gosta de política. Não deixe de deixar seus comentários e suas críticas. Eu leio todas e respondo aqui no canal. Esse é meu laboratório de comunicações. Eu sou Arquimedes de Castro e até a próxima. Obrigado.